Ora, viva mais uma vez, Odivo Lêncio Lourenses, estamos novamente numa instituição, porque o prometido é devido, no Grupo Recreativo Placenense, desta feita para conhecermos a exposição que está aqui exposta, que está a decorrer, e um dos autores dos vários quadros que aqui estão expostos, o Dr. Henrique Tigo, que por mero acaso, ou nem por isso, é o Presidente da Assembleia Geral deste grupo e que aqui nos vai ajudar relativamente aos quadros que estão expostos, explicando-nos um pouco a sua simbologia e toda a exposição. Eu gostaria de começar por fazer uma breve introdução do Dr. Henrique Tigo, vou ler porque é um currículo tão vasto que não deu para decorar. Portanto, isto é um livro que foi publicado aqui pela instituição, é um pouco, não, é mesmo a apelação, a história da apelação no tempo, cujo autor é o Dr. Henrique Tigo. Portanto, foi diretor de várias galerias de arte, comissário de exposições e bienais de artes plásticas, que tem exposto individualmente e coletivamente desde 1993, em várias localidades do país e do estrangeiro, destacando-se a Itália, França, Espanha, Alemanha, Reino Unido, Japão, Brasil e Polónia, por além do nosso próprio país. Está representada em museus e organismos públicos e privados, nacionais e estrangeiros. Em 2004, preferiu uma palestra sobre pintura portuguesa contemporânea na Universidade de Varsóvia, Polónia, a convite de professora doutora Ame Grazínia, Grazinska, se é que a minha pronúncia e o plaga está correta, reitora da Universidade de Varsóvia. Expôs na Polónia também o que aconteceu em 2004, a convite da Embaixada Portuguesa em Varsóvia e do Instituto de Camões. Foi professor de pintura na Universidade, de 2000 a 2003, fundador e presidente da Associação Escadote Cultural desde 2001 até dezembro de 2006. De outubro de 2007 a julho de 2008, dirigiu as aulas de iniciação em inglês e português Vivo no Projeto Recriar a Vida, da Câmara Municipal da Amadora, na Junta de Freguesa e de Buraca. Associada à Associação 25 de Abril, Associação Movimento Cívico Não Apague a Memória e Membro da Amorque, Anticos Místicos, Odde, Rosai e Crucis, Grande Loja da Jurisdição de Língua Portuguesa, com o número 327-124. Em 2006 foi-lhe atribuído o título de Comendador Patrono dos Museus do Vaticano, pelo Serviço Prestado à Cultura, tanto quanto sei, é o único título atribuído em Portugal. Dá dois. Dá dois. E a título meramente de curiosidade, tem o doutor Henrique Tigo, tem os títulos de Barão de São Henrique de Alfonelos, é futuro Barão de Santiago de Cacém, por via da ascendência que tem, Cavaleiro Honorário da Real Irmandade de São Miguel da Aula, título atribuído por sua Alteza Real de D. Barco de Bragança em 2003, também a Cavaleiro da Imperial Ordem da Estrela de Honra do Império de Etiópia, título atribuído por sua Alteza Real de Príncipe Emias Salassi, em 2005, e finalmente Cavaleiro da Real Ordem de Leão de Ruanda, título atribuído por sua Alteza Real Rei Kigali V de Ruanda, em 2006. Portanto, é já um vasto currículo que o doutor Henrique Tigo tem, e agora gostaria que nos falasse aqui, começassemos aqui pelo primeiro quadro que aqui temos posto. Eu vou, antes de começar por o quadro em si, vou-vos explicar um bocadinho. Esta exposição está inserida nos 101 anos do Grupo Recreativo Aplacenense, e tem um bocadinho da minha arte, não foi uma exposição feita de propósito. Há quadros aqui de 90 até 2001. Os quadros que aqui estão expostos, há duas vertentes principais. Uma, são uma exposição intitulada Torre de Babel, em que eu agarrei em símbolos romanos, egípcios, cartagineses, e adaptei-os à realidade de hoje. Ou seja, nós vamos ver aqui em alguns quadros, como os símbolos de há 2, 3, 4 mil anos, hoje em dia, quando nós olhamos para eles, conseguimos rapidamente identificar que ainda são aqueles. Esta obra, mais duas ou três obras que ali estão, pertencem a outra exposição, que foi Arte na Reciclagem. Ou seja, demonstrar que, através da arte, nós podemos reutilizar e reciclar materiais. Este, por exemplo, é um espelho refletor de um automóvel. Ou seja... Na natureza nada se perde, tudo se transforma. E aqui há esta dualidade, que é a tentativa de nós nos vermos refletidos na própria obra. Muito bem. Temos aqui, eu tentei ofuscar o espelho, além dele já estar danificado por natureza, eu tentar ofuscá-lo, e nós, para nos conseguirmos ver, temos de andar aqui a namorar o quadro. Aqui vamos a um símbolo cartaginês, que simbolizava o pão. Simbolizava o pão. O pão. Nós estamos habituados a outra forma de pão, mas rapidamente percebemos, vimos que não é um papagaio, daqueles de ar, mas este símbolo era utilizado nos sítios onde se vendia o pão. Se nós chegávamos lá, sabíamos que este símbolo tivesse gravado na porta, ali era a padaria local, na altura. Muito bem. Aqui temos outro símbolo, é uma harpa, e este já é um símbolo romano, e representava a escola de música, estava colocado, havia em ferro, claro que depois isto é só um símbolo, é só um apontamento meu, é a minha interpretação da peça original, e representava as escolas de música romanas. Portanto, era a mesma simbologia que eles tinham para identificar aquilo que nós hoje designaríamos pictogramas, não é? Ou logotipos. Logotipos, muito bem. Este é um pé, e é fácil de identificar o pé, e era o símbolo dos ortopedistas, ou indireitas, ou curandeiros egípcios. Todas estas obras têm dupla tela, ou seja, têm a tela, que é pintada, e depois todos os símbolos são colados em cima de outra tela, de outro pano, para simbolizar também a colocação de o moderno com o antigo, ou seja, a tela em que os artistas começaram a pintar, e a sua origem, que nunca era nestas telas tão certinhas, com madeirinha, era para onde havia. Muito bem. Comecei pela reciclagem, esta obra tem duas reciclagens nela. Tem a parte da lata, que eu aqui demonstro que as latas enferrujam, estragam os rios, estragam o solo, contaminam tudo, e depois uma outra particularidade, que se calhar as câmaras não vão conseguir apanhar bem, que é, por baixo tem uma tela, e que tela é esta? É, quando nós partimos os braços, as pernas, a cabeça, há aquelas gases que vêm com gesso, e o que é que isto simboliza? Se se abandonarmos também uma lata, ou Deus dará, na rua, podemos tropeçar nela e partir um braço ou uma perna. Então, fiz aqui a dualidade das duas, o material que pode ser inimigo do ambiente, e não só pode-nos causar dor ao partirmos qualquer coisa, então está ali a gás. Então, temos, aqui temos as novas tecnologias, ou seja, falamos do egípcio, dos cartagineses, falamos da história de há 3 mil, 4 mil anos, Mas, daqui a 3 mil ou 4 mil anos, esta obra é de 2 mil, daqui a 2 mil ou 3 mil anos as pessoas vão ficar, o que é isto? São os chips dos nossos computadores, são as nossas coisas que eu quero deixar ficar gravadas, e foi uma obra feita mesmo na transição do século. Aqui, que simbolizava o conhecimento dos astros. Estou em falha, e é minha culpa, minha culpa, não sei bem a quem eles representavam, mas qual das 3 civilizações, se a romana, se a egípcia, se a cartaginesa, que simbolizava isto como um estudo da astrologia. Era a estrela deles, não conseguiam lá de nenhum descobrir que estrela é esta, nem de onde é que ela veio. Não sei se... Eu diria, também confesso a minha lacuna nessa matéria, mas diria que seria, talvez, a origem dos egípcios, não só pelas formas triangulares, mas também porque no Egito nasceram, é no Egito que nasce as escolas dos mistérios, que estudava, praticamente, designadamente, a astrologia e a astronomia. Portanto, não me espantaria muito... Deve ser egípcio, vamos acreditar nele e vamos considerar que é egípcio. Agora corto. Aqui temos o símbolo cartagines, e temos o símbolo cartagines que simbolizava os talhos. Não havia a palavra talhos, não era conhecida de talho, mas era o caçador que caçava e que vendia para a comunidade. Tanto que está, ao contrário das outras, está pintada em cima de uma pele de animal. Temos a tela, mas tem uma pele de animal, e estes vermelhos é a tentativa de simbologia do sangue, e é isto que temos a cabeça do animal e a sua pata. Temos esta, que para mim é das mais fáceis, além do pé, de identificar. É um símbolo romano e era o estandarte de guerra dos romanos. Claro, com algumas alterações, com algumas modificações, mas era o estandarte de guerra e simbolizava a guerra para os romanos. Temos a cobra, este sim um símbolo egípcio e de grande importância. Não é a Ouroboró, que se come ela própria, mas é um símbolo muito importante para a civilização egípcia. Símbolo do conhecimento? Também. Aqui eu resolvi fazer uma paródia, resolvi brincar novamente. Não há só símbolos egípcios, humanos cartagineses. Há agora um símbolo da nossa civilização, da era da globalização, da Microsoft, que é a única que tem os dois botãozinhos, que é o rato e está pintado em cima de uma base de rato. Por isso, este também já vai ser para os futuros investigadores pensarem o que é que seria este bicho. E porquê é que chamam rato, não é? E porquê é que chamam rato. E acabamos com a ânfora. A ânfora foi utilizada ao longo das gerações como frigorífico. Era aqui que se guardava os alimentos. Tinha esta forma porque eles eram colocados nos pés de ferro. E era aqui quem sal e não só eram guardados os alimentos de uma época para a outra. Depois começou a haver com a civilização atual, ou civilização contemporânea, começou a haver a transformação e já não se contava com os pés, houve uma alteração, mas quem olhar para aqui também rapidamente se apercebe. Ou seja, na totalidade dos quadros conseguimos compreender que passados 2 mil, 3 mil anos, 4 mil em alguns casos, os símbolos ainda são praticamente os mesmos. Ou seja, esta exposição mostra a importância de um símbolo. Um símbolo identifica e passados estes séculos, estes anos, ainda se mantém. Ora, e agora passamos, continuando nesta exposição, passamos a um outro artista que na impossibilidade de não estar aqui, que é o nosso conhecido mestre H. Morato. Vai ser representado, aliás, aqui Henrique Tigo, fará o favor de apresentar os quadros deles, os quadros dele, porque também os conhece e nisso nos vai ajudar. O mestre H. Morato, para quem não conhece, e acredito que sejam poucas as pessoas que não conhecem, atualmente, e segundo o Anuário dos Artistas Plásticos em Portugal, é considerado o oitavo melhor pintor português vivo da atualidade. Está ligado a esta casa, editou uma serigrafia no seu centenário com a fachada e com o lago da apelação e é um querido amigo desta casa. É um excelente artista, foi meu mestre e, independentemente disso, raramente o dizemos, mas é meu pai. Esta é a segunda vez que nós pomos os dois, porque sempre houve uma tentativa de afastamento da carreira dele da minha, para não dizerem que eu fui artista por causa dele ou não querermos misturar as coisas. Houve uma necessidade, em 98, de assumirmos publicamente que éramos pai e filho, porque houve uma pessoa que resolveu aparecer no mundo das artes, dizendo que era Tiago Morato, filho dele, e andou de exposição, de galeria em galeria, de instituição em instituição, a pedir para lhe deixarem expor, porque era filho do Morato. Eu, como nunca quis isso, até 98, ninguém sequer sabia que eu era filho dele, sem ser as pessoas mais íntimas. Assim sendo, na altura fizemos uma exposição em conjunto para afastar essa, para acabar, e dizer, não, ele tem um filho, mas é este, não é o outro, nós nunca conseguimos sequer encontrar pessoalmente, e esta, a pedido do Presidente da Direção do Grupo Recreativo Apolacionense, fizemos esta exposição em conjunto. O Mestre Morato fez também aqui um apanhado de algumas das suas obras. Ele tem uma carreira com 50 anos, já fez mais de 200 capas de livros, é ilustrador do JTL, de algumas revistas, além de pintor, é escultor, gravador, tem esculturas ao ar livre um pouco espalhadas pelo país todo, e só no Conselho de Góis, que me lembro, tem quatro. Uma na Ponte, Manoelina, que é o Ex-Libris de Góis, tem uma que é a Família, tem uma na Candosa, no Cerro da Candosa, dedicada aos jogadores de futebol de Coimbra, tem outra, curiosamente, do Largo dedicado aos varzienses na Várzea Grande, em frente à casa do Presidente desta coletividade. Existe um Largo e é mesmo, a escultura está mesmo à porta do Presidente desta coletividade. E depois tem uma outra, que é um cruzeiro, feito muito giro, com as leis de casa de banho, fez um cruzeiro, uma cruz, e um cruzeiro na Várzea Pequena. Essas são algumas das obras que eu me lembro assim, de repente. Ilustrou CDs, capas de CDs, livros, tem uma vasta obra. Esta obra representa a Veneza, na visita que ele fez a Veneza, e a interpretação dele de Veneza. Continuando na temática do mar, é um apaixonado pelo mar, é um alentejano, e ele costuma dizer muitas vezes que o mar e o alentejo têm duas particularidades em que se tocam. É a sua planície, são gigantescos, não há montes, não há vales, é tudo plano. Nasceu em Santiago Cacém, e muito perto de Santiago Cacém tem os cines, e desde pequeno ele se habituou. É dos poucos alentejanos, só os alentejanos ali mesmo da costa, do litoral alentejano é que conhecem, mas ele desde pequeno, então o mar para ele exerce uma grande paixão. Portanto, quando vem do alentejo para Lisboa, fica em Almada, os alentejanos naquela altura, por volta dos anos 50, ficam todos em Almada, ainda não havia pontos e a travessia do tejo para cá era mais difícil, mas começa a haver de trabalhar a Lisboa, então o tejo também esteve sempre ligado a ele, e daí os barcos de recreio e as coisas todas ligadas ao mar. E aqui temos a representação de Vasco da Gama, outro grande alentejano. Não sendo a Nau do Vasco da Gama, é o paquete. Esta e as duas obras quintas que nós vamos ver foram inseridas numa exposição comemorativa dos 500 anos do Funchal, realizada num museu da luz ou da eletricidade, mesmo no centro do Funchal. Casa da Luz. Casa da Luz, promovida pela Casa da Europa, pouco ou nada apoiou, mas que foi promovida pela Casa da Europa, essa exposição lá. E isto representava o barco que transportava os madeirenses para o continente. Aqui neste temos o Astrolabe, que de certeza João Gonçalves já utilizou para descobrir o caminho marítimo para a Madeira. Aliás, era um instrumento que permitia aos portugueses fazer navegações em alto mar. E mais nenhum outro povo fazia. E foi descoberto, foi descoberto e inventado pelos próprios portugueses. E aqui temos a sinueta da Madeira. E até que chegamos finalmente ao avião e temos a Madeira vista de cima. E agora passamos... E não, só queria dar aqui mais uma nota. Este facto era o avião que amarava na Madeira. E essa linha deixou de se comercializar, ou deixou de se fazer, porque desapareceu um avião, nunca ninguém soube. Onde é que ele foi parar e deixaram então de fazer viagens aéreas a amarar na Madeira. Porque estas obras, esta e a seguinte, já simbolizam outra vertente, que também é o simbolismo, e esta simboliza o fogo. E, finalmente, temos aqui, este simboliza a liberdade e o grito de liberdade de um povo oprimido. E, finalmente, concluímos com duas obras do ataque de 11 de setembro, porque esta exposição também foi no aniversário Calha, perto, e foi um evento que marcou muito o Morato. E ele agarrou e, duas horas depois dos atentados, tinha estas obras feitas, porque quis registar, através da sua pintura, o que tinha representado para ele o ataque do 11 de setembro. Temos aqui ainda a chegada do avião, a passagem do avião, e aqui, quando o envião bate, embate nas Torres Gémeas, nos Estados Unidos, a 11 de setembro. E assim ficou concluída a nossa exposição.